Eu sou o Milton Leite, aqui ao meu lado está o The Play, entendeu? Hoje é dia de Brasil, Alemanha, é dia do Brasil descontar o 7x1 na Alemanha, entendeu? Já se liga que tinha um bandeirão da Alemanha ali. Eu vi. Tinha um bandeirão do Brasil também, tia, não? Não. Cara, não vou ter dó, não, hein? Vai descontar mesmo. Que isso, cara? Que isso, cara? Bom, galera, vocês viram aqui nos últimos vídeos aí, entendeu? Só está dando... está dando melhor, né, cara? Deixou de ganhar aquela primeira lá. Ih, rapaz, foi lá pra frente. Deixou. Deixou. Nossa, Dudu. Nossa, Dudu. Ah, não. Nossa, Dudu. Eita, eita, eita. Calma. Inspira. Só o contra-ataque, galera. Agora a gente tem que tomar cuidado. Ah, velho, impedido. Ah, não? Estava impedido, cara. Olha aí, uma grande chance agora. Meu! Aí, impede aí, ó. Impede aí, ó. Impede aí, ó. Não, mas é 7x1, então dá pra fazer do mesmo jeito. Agora é só eu virar o jogo. É, agora é só tu virar isso. É, é só eu virar. E eu vou virar, porque eu sei jogar. Então eu vou virar. Entendo, entendo. Uma porradão, velho. Caraca, galera. Vocês vão escutar barulho de chuva e agora? Que parece que começou uma chuva brava aqui. Ih! Ah, olha a faixa ali. O torcedor tá pedindo gol. Eles querem gritar gol. Ah, eles vão gritar gol agora. Tem Neymar e Douglas Costa ali no ataque. Tá achando que vão gritar o quê? Ó, olha os caras trabalhando. Ah, velho. O Messi não joga no Brasil, não? Não, não. Ele não foi convocado pela seleção. Ah, velho. Quase, Dudu. Quase. Ai. Ah, mas você tinha que fazer um gol com o Oscar, né? Não com o Neymar. Sim. Entendeu, entendeu, entendeu. Entendi. É, na verdade o Neymar nem tava no jogo. Tadinho. Mas ficou com o Lula. Seria uma pena só quebrasse o Neymar nesse jogo, né? Sai fora, mané. Que quebrar, quebra ele aí, ó. Ah, não. Podolto. Podolto. Chega, Podolto. Nada a ver. Sai daqui. Caralho. Botou o Podolto como pra voar, mané. Tá maluco. Tira, tira, mané. Tira, tira. Miller. Ai. Ai. Caraca, mané. Não sei não. Tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Ó, ó. Sensacional. Ó o Oscar. Ó o Oscar. Ó o Oscar. É agora. Grande chance para ele. Toma, toma, Neymar. Toma, Neymar. Toma, Neymar. Toma, Neymar. Toma, Dudu. Toma. Cê é louco, mané. Eu falei que ia ter reação. Eu disse que a torcida é a vitória. Não tem pano, não, mano. Tô pretendo. Não tem pano, não. Olha lá, galera. Ó o Oscar cruzou a bola ali. Neymar, como sempre, entendeu? Ali no meio. Capitão. Merecido. E vamos virar esse jogo, gente. Agora só falta seis. Bobiaram, né? Tavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Tavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Bem pertinho. Rodolson. William. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Nossa, Dudu. Nossa, Dudu. Agora é a vez do Oscar. Agora é a vez do Oscar. Ah, velho. Porra, Oscar. Olha isso. Neymar, mais um, Neymar, mais um. Olha isso. Nossa. Eita, Eita, Neymar. Vai tentar achar alguém lá na área. Que isso, cara? Ah, que isso, gente. Boa. Me dá essa bola aqui. Caraca, velho. Vamos ser mais rápidos, time. Não. Que isso, Dudu? Tá drogadão? Eu viajo aqui. Meu Deus, Dudu. Que isso, velho. Olha que goleiro noiado. Fernandinho. Olha. Ai, meu Deus do céu. Tá tudo planejado. É, tudo planejado. Ai, Juiz, dá falta pra mim, velho. Que falta, cara? Eita. Tá sem espaço pra jogar. Tá sem espaço pra jogar. Tá sem espaço pra jogar. Crack não se brinca. Por enquanto tá dando certo essa marcação em cima. Boa. Tem. Pra pensar, pra jogar, pra respirar, pra fazer nada. Viadinha bolada essa, hein? Caralho, velho. Quase deu certo, mano. Oi. Pensou demais. É minha de novo. Então estou economizando tempo pra vocês ficarem o jogo. Entendi. Caraca, vamos sair daqui, vamos. Vamos, vamos sair daqui. Fechou. Tira, 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 tira. Passe rasteirinho, beleza. Calma, calma, calma. Não toca pra esse doente desse goleiro, não. Meu Deus do céu. Não, meu Deus. Ah, velho. Caraca, mano. Não, mas não vem que se arrem. Fica uma cagada da porra. Calma, meu Deus. O Ponto aos querros do meu. Nem eu esperava ele dominar aquela bola ali, não. Meu Deus. O Ponto aos querros do meu. Sabe que ele vai vir pro Flamengo, né? Vai, se ataque já. Ah, um dia ele vem, um dia ele vem. Te duvido, hein, cara. Foi na cagada, velho. Eita. Nossa. Nossa. Cagada da porra, velho. Como que o cara dominou a bola, galera? E eles estão ganhando por um gol. É do riteiro. Dois a um pra Alemanha. Não é isso. Não é isso que tem que acontecer. Luiz. Chega rasgando e ganha bem a bola. Toma. Opa, que belo lançamento. Ah, velho. Contra-ataque precioso e os caras jogaram fora. Caraca, mano. Ô, goleiro. Ô, goleiro. Ô, meu Deus do céu. O goleiro tá doidão, velho. Eles aí... Caraca, esse goleiro drogadão. Ah, o cara parou junto com o Luiz. Você não é otário, não. Tá certo. Tá certo pelo chão de filma, beleza. Foi na bola, hein. Foi na bola. Acabou. Segundo tempo vai dar Brasil. Segundo tempo vai dar Brasil. Então já corta pro segundo tempo já pra mim. Tá nervoso? Tô de boa. Tá de boa? Tá nervoso, não? Tudo bem. Tô tranquilo. Tô nervoso, não. O Brasil tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no filho... Ah, tem que colocar nem nada. Não, comentarista. Desce aí e joga aqui, então, quiser. Pode botar mais ansiedade que a vida. Aí é que não vai dar sorte. Ai, 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 ai. Vai ter virado, vai ter virado. Vai. Ah, acabei de virar. Vai ter virado. Passou lá pra frente. Piadona. Estou, né, gostei. Opa, obrigado. Obrigado, hein. Eita. Isso, cara. Não era pra fazer isso, não. Mas tá bom. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Eita. É sua, garoto. É sua, garoto. É sua, garoto. É sua, garoto. Ah, Neymar. É dele, não. Não é tuar, não, cara. Ah, esse cara... Tu viu? Tu viu? Viu ele gritando. Viu, Neymar xingando. Viu, Neymar xingando. Também que é Neymar, né? Eu tenho leitura lapial. Eu sou alemão, cara. Olha pra dizer, velho. Passou tão perto, velho. Tão perto do empate. Ai, vambora. Tá gostosíssimo, viu? Aqui. Tô sentindo o cheiro do empate. Você tá trancadinho, velho. Ah, eu sou... É que eu não deixo passar nada. Eita. Eu deixo, não sei. Tô com medo agora. Ai, caralho. Aí. Nossa. Não, juiz. Pênalti, juiz. Meu Deus do céu, velho. Como se limpa todo mundo daquele jeito, velho. E os caras seguraram o Neymar, velho. Os caras seguraram, velho. O que? O que? Os caras seguraram. Limpou até o goleiro, salta a jogada. Aí. Agora na ladroacha. Boa, goleiro. Nossa. Caraca. O que? 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 Olha como que ele ficou. Não vai dar, não. 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 Entendeu? Olha lá. Aqui não vai dar, rapaz. Aqui não vai dar. Olha lá. Não vai dar, não. Como você viu? Eita, porra. Recebeu. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. a estratégia de escanteio de estratégia que meu Deus que isso ai Jesus até agora eu tô com aquele lance lá na cabeça mano limpei o jogo de corpo vai vir cara tirei o zagueiro a outro escanteio é foi tu que tirou pô eu chutei somente tu e aí caraca mané cacete cara eu não gosto assim ele se liga ó eu acho que tinha mais um mano tem que empatar velho ele podia ter marcado de novo mas é boa finalização futebol é um esporte coletivo mas tem um cara que pode decidir sozinho o jogo é ele só que calma só que calma só que calma os caras não passa direito mano caras tudo junto mais atacante do que zagueiro como é que perde esse lance a oscar domina essa miséria caraca mané corda Dudu porra tá bom aqui concentrado aqui cara isso é medo tem que distrair o adversário tá velho não velho não velho o pau opa 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 o pau opa 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 mais um dele mais um dele mais um dele que que houve Brasil desse jeito não tinha como perder o Brasil o Brasil olha só Não, vamos que dá, Bras É Mas tu não vai excluir o vídeo não, né? Lógico que não, jogando Caraca, mano Pega, pega, pega Ah, velho Olha aí Vamo, Brasil, vamo, Brasil Não vamos deixar, não vamos abalar, não Opa, opa Isso Ah, velho Na hora de dar um passe ali pro Neymar Na hora de tocar no Neymar, que é o principal Opa Ah, gente Não foi nada, não, mano Vermelho Não foi nada, não, gente Se dar cartão é vergonha, cara Nem o cartão, gente, que isso Caraca, mano Que isso, isso Matou o contra-ataca ali pro quarto gol ali Vai chegar nos sete Olha lá Tô louco Mané do céu Vamo, meu filho, vai esperar até amanhã Pula, pula Ah, pula, matou Caraca, Dudu Tá com medo, tá calma Com medo, mano Que tira Ah, pula Ah, pula Os que eu não vou poder Ah, velho O lag ali Trabalhou, tá ligado Tá bem De novo Mano, eu não tô conseguindo roubar essa porra dessa bola Mano Ah, eu sei Expulsa aí, né Meio cartão Meio Quem de novo O meio Caraca Duas vezes Duas vezes Duas vezes Quase jogou o meu Ah, covarde, mané Segunda Covarde, cara Não foi nada, Dudu Não foi nada Fui sangue Fui sangue Fui sangue Agora não Porra, tira, velho Ah, velho Esse jogo tá uma porra Ah, bateu meu jogador Tô com medo Zub Porra, nenhuma Tá aí, timido do adversário E fazer agora eu garanto a virada, hein Aham Ah, por isso ele não deu Faz aí, faz aí Ele tava esperto no lance, hein Não deu, meu Não deu, não deu É, galera Infelizmente aí Entendeu Nós tentamos Eu fiz tudo que foi possível Só que não deu pro Brasil Já está aí nos minutos finais É, pois é Acabou Não foi sete Mas foi três, né Caramba Ué Cadê o Brasil? Não estou vendo Brasil Brasil tá na casa do caralho, meu amor Beleza, galera É isso aí, ó Não deu pra inverter Deu pra devolver aquela goleada, entendeu Agora tá dez a dois, né Já tá dez a dois aí com a Alemanha Mas um dia eu vou reverter esse jogo Beleza? Só que você deu tanto de gol que eu perdi, cara Mas é isso aí, ó O link do canal do Dudu tá aí na descrição Pra você que ainda não conhece Vai lá e se inscreve, fechou? Pra tá fortalecendo Manda um salve aí, velho Salve Tamo junto Alemanha Quanto ganha seu salve é mais salve É, pô, Dóxica é rubro-negro, né Pode crir, valeu, é nóis, galera Fui To love again Transcrição e Legendas Pedro Negri